Fala rapaziada, peixada, moçada, tudo bom com vocês? Aqui é Matheus, pra mais um Pauta Quente hoje, isso com meu brother aqui, Léo Crivellaro, diretamente de Itatiba, como é que você tá meu brother, tudo bom? Fala Matheus, fala pessoal de casa, tudo certo? Hoje o Santos dos bastidores tá agitado, né? Muita especulação, né, Léozão? Dando boa noite já pra galera de casa, aí o Lucas Queiroz, a galera que tá chegando agora pra nos assistir aí. Vamos dar uma falada hoje sobre todas essas especulações, né, cara, que tão acontecendo aí no Santos, muita gente pra chegar, mas também alguns nomes que dizem que tão de saída. Eu já vou começar te perguntando, Léozão, cara, você tá acompanhando essa situação do Marinho, dizem que tá já forçando meio que uma saída, já não joga nessa quarta-feira novamente, e até a gente onde sabe, clinicamente, ele tá ok. Cara, e aí, perder o Marinho é perder muita coisa? Então, Matheus, eu não entendi muito bem esse negócio do Marinho, como foi isso que quando eu vi que ele não ia jogar, que ele não foi relacionado a formar surpresa, porque até semana passada a gente ligou pro doutor, fugiu o nome agora dele. Doutor Alba. Doutor Alba, que ele falou que pra aquele jogo ele já tava, se ele quisesse, ele já podia. Essa semana muitos setoristas noticiaram que ele tava treinando com o time, que ele tava tudo bem, e agora ele, do nada, a gente solta uma nota que o Marinho não foi relacionado pro jogo mais importante nosso da temporada. Então, muito estranho, não sei se tá forçando uma saída, se já não tem mais clima. Seria também, seria óbvio uma perda grande, porque querendo ou não, o Marinho é o Marinho, ele faz uma diferença grande, o Ângelo vai ser uma estrela, mas ainda é muito jovem pra gente jogar todo esse peso em cima dele. Então, confesso que me pegou de surpresa, e talvez tenha coisa envolvida, como talvez não tenha. Talvez ele não tenha se sentido bem ainda, como talvez ele pode estar, sei lá, negociando com algum outro time, não sei. É, tá muito mal contada essa história do Marinho, eu acho que pro elenco do Santos, que já é um elenco reduzido, um elenco de muitos jovens, é uma perda considerável, né, se isso de fato estiver acontecendo, mas volto a dizer, gente, é o Marinho. O Santos, que a galera, na época da minha infância, né, Léo, falava, pô, é viúva do Pelé, aí depois, pô, viúva do Giovani, viúva do Robinho, viúva do Neymar e tal. Gente, ser viúva do Marinho não dá, né? Então, assim, acho que é um jogador importante hoje pro elenco, mas, cara, se fizer muito doce, a porta da rua é serventia da casa, não sei se a gente vai sofrer tanto assim, né? Mas também, Léo, em compensação, tem muita gente aí na porta, parece, ou é especulação e tal. O primeiro deles, que eu te pergunto, e que esquentou o final de semana aí de muitos Santistas, foi o Ganso, cara. Como é que você vê a vida de Paulo Henrique Ganso pro Santos Futebol Clube, cara? Olha, não queria. Como dizem, o Ganso é um ex-jogador em atividade. Já não tem mais aquela vontade de jogar desde muitos anos atrás. Foi pra Europa, não foi bem. Voltou pro Brasil, não foi bem. Tanto é que, tempos atrás, se eu não me engano, ele tava treinando com o time B do Fluminense, o Sub-23. Não tava sendo relacionado, banco. Então, olha, é difícil olhar pra ele e falar assim, cara, esse cara vai chegar pra resolver o problema do nosso meio campo. Sem contar que também, quando saiu do Santos, saiu mal, saiu pela porta dos fundos. E eu tenho certeza que se voltasse, falaria, tipo, ah, não, aqui é minha casa, né, Ganso? Não cola esse papinha. A gente sabe como é que é. O dinheiro falou mais alto do que o amor à camisa. Então, eu não gostaria de ver ele no Santos. Pra mim, é uma contratação que se a diretoria fosse, não ia acertar. Talvez ele até calasse a nossa boca jogando muito, mas vindo do Ganso, eu acho muito difícil. Eu também acho, Léo. Eu fiz o seguinte comparativo esse final de semana, que eu falei, cara, você contratar o Ganso, mas não trazer o Neymar, é a mesma coisa que você contratar só o Marrone pra sua festa de aniversário. E deixar o Bruno na casa dele. Então, cara, é muito difícil, gente. É um ex-atleta em atividade. O Josa, que participou, o Josa Novales, que participou da live com a gente, acho que é uns 15, 20 dias atrás, fez uma alusão muito parecida a isso que a gente tá dizendo, né, cara? Que é um cara que não agrega, é ruim de elenco, tem um salário alto, não imprime mais competitividade dentro de campo. Então, cara, pra um elenco jovem, como a gente tem, ainda se fosse um cara com uma certa liderança, que você fala, pô, vou trazer um cara que já foi competitivo, tem uma história gloriosa no Santos Futebol Clube, mas pelo menos pela liderança ele vai trazer alguma coisa. Cara, não é o caso. Não é um caso. Sim, o Ganso, ele, cara, achei que o último bom ano dele foi em 2016. Depois de lá foi só ladeira abaixo. É, razoável. É, não foi nem bom. No São Paulo, ele fez uma gracinha ali. É, alguns brinquedos. Aí foi bem, foi pra Europa até. Mas depois de lá foi só ladeira abaixo, maus jogos. Tanto é que no Fluminense, a gente nem lembra dele jogando, a gente lembra das brigas que ele teve com o técnico. Se não me engano, acho que era o Oswaldo de Oliveira. Ele debatendo, achando que ele era o dono do time. Venderam uma imagem pra ele de um jogador que ele podia ser, mas que ele acabou não virando. Ele tinha que ter isso na cabeça. Acho que quanto mais psicológico, porque bola a gente sabe que ele joga. Falta ele querer. Acho que ele não tem mais vontade de jogar. O Éder Francisco, talvez seja meu parente, ele tá dizendo que se o Ganso der por 30% de salário, acho que valeria a pena. Só pra ele segurar a bola nos dois minutos finais daquela Copa do Brasil que o Jean Vess fez o gol do título. Cara, de novo, gente, aquele Ganso que a gente viu, ninguém mais viu. Nem o torcedor São Paulino viu. Então, a questão do Ganso nem é uma questão só de grana, gente. Ah, quanto ele vai ganhar? Nem é essa questão. É o quanto ele vai desempenhar. E pelo que a gente viu nos últimos anos, ele não entrega competitividade, gente. É muito difícil. Então, a gente tem um cara, e não sei se ele daria a dinâmica que a gente precisa pro meio de campo. Então, veja só, a gente já diz que o nosso meio de campo é pouco combativo com o Alisson, com o Sanches, né? Se é que ele vai voltar, mas aí com a molecada da base, você imagina com o Ganso, gente. Então, eu não... O campo morto ia ficar mais morto ainda, né? Vai ficar muito mais cansado, cara. É um a menos pra marcar num meio de campo que já marca muito pouco. Que, essencialmente, já marca muito pouco. Mas aí, cara, vamos continuar na nossa listinha aqui. Recentemente, acho que hoje à tarde, aqui esquentou mais esse assunto, aquela conversa do Internacional com o Santos novamente. Felipe e Jona estão indo pra lá, havendo o perdão da dívida com a transação do Sacha. E aí, teriam três jogadores envolvidos. o Marcos Guilherme, o Peglow e mais um, que agora eu não lembro, hein? Se vocês lembrarem aí, me ajuda a lembrar. São esses caras vindo pro Santos com o caráter de empréstimo. Cara, dessa lista, o Peglow, eu acho até interessante, cara. É um meio campo promissor. Eu sou adepto de camisa 10 e camisa 9. Tem que ser nego broca, não pode ser aposta. O Leonardo já mandou pra gente aqui, o Lindoso, né? É um cara interessante pro meio de campo também do Santos. Mas, dos três, cara, o que mais me chama atenção pro lado positivo seria esse rapaz. Ele me lembra muito o Lucas Lima na época do esporte. O que você acha, Leozão? Cara, eu vou falar pra você que eu não acompanhei muito o Peglow. Eu sei que já vi muitas histórias dele que era um bom jogador, era uma promessa, ainda é jovem, da base do Internacional. Mas eu vou falar pra você que eu não acho que fazer uma troca com esses três jogadores pelo Felipe e Jonathan, que até um dia atrás era a nossa única opção, seria boa. Ainda mais nos moldes que tá sendo. São 3 milhões agora, depois acho que perderam de 9 milhões de dívidas e 8 milhões parcelados em 21 meses. O Santos só sai perdendo nessa troca. Tudo bem, vem três jogadores, mas é por empréstimo, porque o Santos não tem dinheiro pra comprar no final. Então eu acho que o Santos devia analisar muito bem e se fosse pra escolher um jogador, que escolhesse um jogador da mesma posição, acho que é Moisés, o lateral esquerdo do Inter. Sim, sim. Então, pelo menos pra ter alguém da posição, porque vai pegar um atacante, dois meios e a lateral esquerda. Tava brigando pra conseguir o reserva agora. Então já vai conseguir o reserva, já vai vender o titular? Calma lá também. O Bruno e os dois Brunos, o Bruno Alves e o Bruno do canal Serias da Vila tá dizendo que o Bucetti deu a informação de que as negociações não estão relacionadas. A negociação com o Marcos Guilhermeu. Acho que o papel não tá relacionado. E a negociação do Felipe e Jonathan seria outra negociação. Mas é muito estranho, porque o Santos tem dinheiro pra trazer esses caras da onde? Então, por isso que eu acho que primeiro o pessoal associou essa possível troca muito em virtude disso, do Santos não ter dinheiro. Mas, repito, eu acho que o Lindoso pouco agregaria esse meio de campo, apesar de ser um cara mais experiente, né? O Peglo tem um certo potencial, mas potencial por potencial eu acho que o Pirani tem tanto quanto ele, ou até mais. E o Marcos Guilherme, gente, desculpa, eu acho um tremendo de um cavalo cansado. Já passou em alguns clubes aí e tal. Sabe aquele negócio de Eterna Promessa? Lembra aquele Carlos Eduardo? Essa mesma turma aí e tal. É mais ou menos nesse nível, gente. Mas eu acho que dos três, Matheus, esse aí é o que vai vir mesmo. O Santos já está esperando ele para a quarta-feira para fazer exame médico. Jesus, Maria Jesus! Já está, já vai pegar o voo, já vem para cá. Esse aí já está quase incerto. Acabei de ver aqui no postário. Isso me preocupa. Dos três, eu acho que é o que menos agregaria e muito pelo contrário, ainda pode tirar o espaço de alguém, né? Porque ele joga nessas duas pontas, onde joga o Ângelo, onde joga o Lucas Braga na outra, eu acho que ele pode tirar o lugar de alguém interessante. A não ser que seja... Falando nisso, você não acha que talvez seja uma possível, como fala, reposição para o Marinho? Porque a diretoria já sente isso? Pois é, pois é. Agora o Marinho... Leozão, você acha que é rolo com algum time aí, troca e tal, com alguém, ou é só grana mesmo? Acho que troca é difícil, né? Acho que só grana mesmo. Não tem algum time que vai oferecer um jogador a nível do Marinho no Brasil aqui? Talvez... Muita gente falando do Flamengo, cara. Mas quem que o Flamengo ofereceria? O Michael? O Michael não foi bem lá. Será que no time grande ele renderia? Porque uma coisa é se jogar no Goiás, outra coisa é se jogar no Santos. Coisa diferente. O Flamengo tem algumas peças lá, mas inclusive o próprio Michael é uma coisa estranha, porque dizem as más línguas que ganha 500 conto lá. Para trazer um cara que ganha 500 e entregar um cara que ganha 400 na situação do Santos, não sei se vale a pena, entendeu? Teria a ver se não tem mais ninguém lá. Eles têm o lateral esquerdo lá, acho que o René. É, René. Reserva do Felipe Luiz. É um nome um tanto quanto interessante e tal. Precisa ver o que tem lá se de fato é o Flamengo, né? O Bruno está dizendo que ele vai para o exterior. Se souber de onde, viu, Brunão? Pode mandar aqui, viu? Beleza? Porque eu não vejo o mercado no Marinho numa grande praça. do mercado internacional. Então, o Oriente da Vida, alguma coisa assim. E aí, meu amigo, chega com as notas, né? Porque daí, se for para esses lugares, tem que ser com bala mesmo, né, Leozão? E de preferência, nada de carnesão, né? Para receber 21 parcelas, como você disse aí. Tem que receber um pouquinho mais rápido do que nós estamos precisando, né? Muito. Ó, o Vinícius está dizendo aqui que é o mundo árabe. Ó, cara, eu não vejo com maus olhos, entendeu? Eu não acho uma saída ruim. Acho que, pelo tanto de mimimi, não sei até se não seria uma boa, viu, cara? Até para o elenco e tal, para tirar um pouco desse clima ruim e tal. Também não vou ser muito sincero para vocês, não acho ruim, não. O que você acha, Leozão? Ó, eu também acho, dependendo do valor que o Santos fosse vender, acho que também não seria um mau negócio, não. Trarei alguém mais jovem para a posição dele, não tanto quanto o Ângelo, porque o Ângelo é muito, mas alguém ali que seja jovem, mas já tenha uma bagagem e que recebesse menos, né? Pois é, cara. Seria um bom negócio se conseguisse. Vamos aguardar esse desenrolar aí e tal. Ó lá, ó, troca o Marinho por uns três do Atlético Mineiro. Renato, vamos pegar esse gancho que você mandou aqui e vamos falar um pouco sobre isso, porque também pipocaram dois nomes do Atlético Mineiro. Um deles, o Natan e o outro, o zagueiro, o Gabriel. Já dando a minha opinião aqui, Leozão, o zagueiro, cara, sinceramente, eu não vejo muito como uma carência extrema do Santos hoje. Então, eu acho que teríamos nomes mais interessantes lá no Atlético, tipo o Mariano da Vida, alguma coisa nesse sentido. Agora, o Natan, aí sim, porque daí é um cara para chegar, assumir esse meio de campo, não estou dizendo que é um tremendo 10, gente, mas é um nome a se pensar, aí é um bom cara para esse meio de campo. O que você acha? O Natan, eu gosto dele, eu acho ele um bom jogador, ele está meio encostado no Atlético, no março titular, até porque o meio do Atlético agora está bem forte. então, se fosse assim, eu gostaria dele viver no Santos, eu acho que ele viria aqui para ser titular, ou pelo menos para brigar forte por posição, porque ele é bom, tem 25 anos, mas ainda tem muita linha para queimar. E se Gabriel, vou falar de novo, não acompanho muito, mas pelo que falo ele é reserva. E se fosse para trazer um zagueiro, eu teria trazido aquele Eric, que parece que o Diniz vetou, do Fyre, que o pessoal de lá fala que ele é muito bom, capitão, se não me engano, capitão, ou alguma coisa assim do Fyre, uma referência do elenco, o pessoal de lá gosta muito dele, então se fosse para trazer um zagueiro, eu teria ele, já é experiente, porque aquele papo que falaram que não queria trazer esse Eric por causa do Kaique, já caiu por terra, porque quer trazer um outro zagueiro. Então alguma coisa não está batendo. Sim, sim, sim. É, cara, acho que as primeiras especulações, né, Léo, a gente inclusive falou aqui no programa, começavam lá com o Adrielso, né, cara, o zagueiro do esporte, então já lá na época do argentino que saiu o fudido, já tinha muita conversa, cara, do Santos ter um outro zagueiro, né? Agora, cara, eu não vou mentir para vocês, gente, eu acho que a Holanda no futebol europeu é, sei lá, Colômbia aqui, né? Não está na primeira prateleira. O Feyenoord, então, também não é um time da primeira prateleira, apesar de ter sido, acho que, campeão da Copa da Holanda lá e campeão holandesa, acho que na temporada 2016, 2017, não faz tanto tempo assim. Mas, cara, é um time da segunda prateleira lá da Holanda e tal. não sei se esse cara é muito bom, não acompanho tão bem assim. De fato, é um atleta mais experiente, né? Ou seja, chegaria ali em tese se a gente jogasse numa linha de dois zagueiros para jogar ao lado do Lampéres. Agora, vamos lembrar também que o Dini já jogou com linha de três no São Paulo. E aí, a gente pode estar migrando o que eu nem acho que é uma coisa ruim, muito pelo contrário, acho que é uma coisa favorável, a gente pode estar muito migrando para um 3-5-2, né? Com todas essas características do nosso meio de campo que a gente acabou de dizer aqui. E aí, você com o Kaique, um cara mais jovem, no meio de dois zagueiros mais experientes, pode ser que dê jogo, né, Léo? Sim, seria também uma jogada muito boa. Não sei, pegar aquele camisa 8 que a gente não tem e transformar ele como um zagueiro, trazer o cara mais secuado, deixar a Gia Mota e Pirani, por exemplo, porque os três zagueiros não vai precisar de um cabeça de aro como o Alisson, que é aquele cara do combate, dá para colocar um zagueiro mais avançado. Eu acho que é uma estratégia interessante, é uma formação diferente, só que tem que ver, né, porque em 2019 a gente sofreu com os três zagueiros, que esse ano seja diferente. Pois é, cara, pois é. O fato, o fato ruim, gente, ele está dado, porque como o próprio Léo disse aqui, mesmo que o Marcos Guilherme chegue na quarta-feira para fazer exame médico, até aparecer no BID, treinar e tal, muito provavelmente, mas muito provavelmente, a diretoria já cometeu o erro, diante de tudo que aconteceu no Libertadores, tudo que aconteceu no Campeonato Paulista, que a gente vai começar o Campeonato Brasileiro sem nenhum reforço. apresentar e estar apto para jogar é outra coisa totalmente diferente. Então, o fato ruim, ele está dado. O Santos inicia o Campeonato Brasileiro sem nenhum reforço em campo, né, a diretoria permitiu que essa situação acontecesse. Me parece agora, mediante as tratativas, tudo aquilo que a gente está vendo, apesar de não ter nenhuma confirmação por parte da diretoria, parece que existe um movimento. Curiosamente, depois da demissão do cara dos scouts, vai entender, né, mas o Santos parece que começa a se movimentar no mercado aí com muitas restrições, a primeira delas obviamente é financeira, né, e a gente espera muito que parem nas restrições financeiras, que a gente não tenha nenhum novo transfer banco, né, a janela, acho que do mercado europeu já se fechou, né, Léo? Fechou ontem. Fechou ontem, no domingo, ou seja, mais um agravante, mais uma restrição, então qualquer reforço que a gente, porventura, venha apresentar, ele será do território nacional, né, eu acho que esse caso do Eric aí é porque é término de contrato, né, Léo? É, parece que, se eu não me engano, termina mês que vem já, o Santos já poderia ter assinado com ele um pré-contrato, sim, ele já poderia ver, porque já acabou praticamente a temporada europeia, os campeonatos, pelo menos os times que estão disputando o seu campeonato nacional já acabou, agora é só o final da Champions e da Europa League, então ele podia, sei lá, ver com uma rescisão contra o atual amigável, já poderia vir pra cá. Pois é, cara, então, nesse sentido, o Santos tenta se movimentar, tenta pelo menos anunciar algum reforço aí, mas como só nos sobrou o mercado nacional, eu acho muito difícil que a gente tenha aquele nome de unanimidade, que a torcida fale, caramba, agora vai, né, eu acho que é muito difícil. o Bruno Alves diz aqui, o Zezé, o Dedé é tão ruim assim, o zagueiro, cara, eu acho que ele não é ruim, Bruno, pelo contrário, tecnicamente, ele é um bom zagueiro, mas ele é bichado, e deixou muito claro no Cruzeiro, que é um puta cara ruim de elenco pra caramba, né, então assim, acho que a fase áurea do Dedé foi aquela fase do Vasco, que a gente acompanhou bem, chegou a seleção brasileira e tudo mais, hoje, pela idade, pelas lesões e pelo histórico recente, eu não sei se é uma boa, mas ainda mais no nosso caso, né, ainda mais pro Santos, eu acho um pouco difícil. Há três anos atrás eu até traria ele, porque tava em alta, jogou super bem, mas agora o Santos tá naquela fase que ele tem que contratar e não pode errar, é contratar certo, porque se contratar errado é mais um encostado que o Santos vai ter que pagar salário, e a gente já sabe como é que é. É muito difícil, cara, um outro cara que surgiu, que é da Ferroviária, é o Vinícius Zanocelo, é isso, Léo? Isso, tava até tentando lembrar o nome dele. Cara promissor aí também, cara, acho que é um menino de bom potencial e tal, muito provavelmente chegando aí através, se é que vai chegar, né, através do Bertolucci, né, porque é um dos acionistas da Ferroviária, inclusive, cara, desses nomes promissores, esse rapaz é o que mais me agrada. Sim, eu acho que ele seria, pelo que eu vi, ele é um cara meio parecido com o Pirani, sim, eu viria aqui pra disputar muito posição com o Pirani, que é a mesma posição, minha, minha atacante, os dois, não sei se, ele talvez pudesse jogar com o Camisa 8, o Pirani, se pudesse, mas acho que ele é uma boa. Tem mais chegada, né, cara, pelo pouco que eu vou acompanhar, assim, ele é um cara mais, mais finalizador e tal, joga mais perto da área que o Pirani e tal, cara, desses daí, é o que mais me agradou, viu, Leozão? Ele é um bom, ele é um bom menino, pelo pouco que eu vi do Davi Royale, ele é um bom jogador, ele é pra agregar bastante. É que o problema é que a gente, o Santos, tá olhando muito pra promessa, né? Acho que o Santos tá olhando, e a gente já tem um monte, então isso que é meu medo, pra mim, o momento agora é pra se olhar pros, como dizem os cavalos velhos, os jogadores experientes, pra vir pra agregar e fechar um elenco com mistura de promessa e de jogador experiente. Sim, 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 apesar da idade do Natan, Léo, dessa lista toda que a gente percorreu até agora é o cara com mais perfil nesse sentido aí, cara. Sim, mesmo em viciar no jogo. Apesar de 25 anos, mas é um cara que já deu uma rodada, já deu uma batida na Europa, já voltou e tal, eu acho que ele seria esse cara pra chegar, vestir a camisa e, porra, bora pro jogo. Também acho. De resto, gente, tudo promessa, e repito, né, o fato ruim está dado e isso não pode ser alterado. A diretoria permitiu o Santos iniciar o Campeonato Brasileiro sem nenhum reforço dentro de campo, né, e agora, ainda mais agora com essa, com esse rumor, na verdade, né, que a gente vai ver se vai se concretizar ou não, que é uma eminente saída do Marinho, né, aí você começa o Campeonato Brasileiro comparando, comparando com o Campeonato do ano passado, sem Lucas Veríssimo, sem Soteudo, sem Pituca e sem Marinho, que basicamente era o pilar do ano passado, né, o Bruno diz aqui, o Pedro Lucas que jogou no Mirassol, o que vocês acham, Bruno, muito sinceramente pra você, eu passo a bola pro Léo, porque eu não conheço, você conhece, Luzão? Também não conheço, vou até dar uma pesquisada, não faço a mínima ideia de quem seja. O Milton disse que o Dedé seria uma excelente contratação pro DM, o doutor Alva já tá com muito trabalho, não teria mais esse aí também, e o Eduardo Torres, ele disse que o Natan é um Jean Mota destra. Nossa, aí é sacanagem. Boa, Eduardo, boa, 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 eu não acho que seja, mas o comparativo foi bom, adoro esses comparativos aí. Por que o Marinho quer sair do Santos? Gilvan, essa é uma dúvida muito difícil, cara, de te responder. sinceramente, eu não sei o que aconteceu com o Marinho da final da Libertadores pra cá, não sei se ele se sentiu muito culpado pela derrota, eu não sei o que aconteceu, mas o próprio comportamento do Marinho de lá pra cá, ele foi muito estranho, cara, aquilo de apagar as fotos, aquele xilique que ele deu na saída de um dos jogos, onde o Santos estava vencendo, e vencendo bem, cara, eu não sei se aconteceu alguma coisa internamente no clube que a gente não está sabendo, mas o fato é que ele mudou, cara, demais, a gente sabe que o Marinho ele é um tanto quanto bipolar, muda de boa muito, muito rápido, mas eu não sei te dizer, porque veja só, o Santos vivia com salário atrasado, e o cara estava feliz, aí quando o Santos coloca o salário em dia, o cara do nada dá um xilique, dá um, sabe, um comportamento um tanto quanto estranho, é difícil, cara, não sei se ele era muito ligado ao cu, caiu essa saída a mexer o cara, eu sinceramente não sei te responder, Leozão, você tem solução psicológica aí pra essa mudança de comportamento do Marinho? Nossa, difícil falar disso do Marinho, porque foi do nada, tempo atrás ele estava voando, aí depois teve até aquela época lá que ele desligou das redes sociais, a gente tinha notícia dele lá para o final da Libertadores, que acabou não jogando nada, então, com ou sem rede social é a mesma coisa, então, não sei o que aconteceu com ele, pode ser isso, algum problema dentro do Santos, pode ser até a saída, não sei se é a saída do Kuka, porque já com o Kuka ele já não estava rendendo tanto, no final do Campeonato Brasileiro, da final da Libertadores, então é difícil falar, mas se ele está insatisfeito e ele quer ir embora, jogador insatisfeito em um clube não dá certo, só causa problema, só causa gasto, e ele não vai fazer nada. Concordo contigo, cara, eu acho que se o cara está insatisfeito, repito, é só o Marinho, nós já vivemos tantas saídas de jogadores importantes, se está insatisfeito, cara, deixa aí, eu acho que é muito, muito melhor, né, aí, cara, surgiram outros nomes, né, eu acho que, inclusive, aquele que estava mais perto era o Moraes, lateral esquerdo do, acho que jogou no Mirasol, mas pertencia ao Atlético Goianiense, Leozão, eu vi alguns vídeos do rapaz, depois começou a pererecar essa história deles vir para o Santos, cara, achei muito comum, nada de excepcional e tal, eu acho que para compor o elenco, como a gente não tem uma peça de reposição imediata ao Felipe e Jonathan, até que ok, mas nada que vá mudar a cotação do dólar, né, cara? O Moraes, eu fui dar uma pesquisada na carreira dele, ele nunca foi a unanimidade de nenhum clube que ele jogou, participou, acho que o clube que ele mais jogou foi o Mirasol agora e o Atlético Goianiense, que ele jogou em 2018 e 2019, até 19 e 20, veio da base, mas depois transferiu para outros times, mas ele sempre foi aquele cara que chegava, fazia alguns jogos, depois ia para o banco, ficava, nunca foi um lateral que falasse, nossa, esse aqui chegou para resolver, foi até, entre aspas, bem com o Mirasol, chegou até a semifinal, mas eu também, nunca vi falarem muito dele, pode ser que ele venha para cá e seja um novo Léo, exagerando assim, mas como pode ser que ele vire um novo Matheus Sibiro, que também veio da Atlético Goianiense, a gente botou fé e não joga em nada, então, é arriscado, mas, alguma coisa ele deve ter para ele se contratar, alguém deve ter olhado alguns jogos e falado assim, ó, isso aqui é o que falta para o Santos, mas pelo que eu li, ele também é que nem o Felipe Diano, ele é muito ofensivo e peca na marcação. É, cara, um defeito quase que de fábrica, da maioria dos laterais brasileiros, recentes, daí, né, de ter um bom poder ofensivo, mas poder defensivo deixa um pouco a desejar. O Bruno Alves, falando do Maidana, aqui, o zagueiro do esporte, cara, eu não lembro de especulação desse cara, mas é um jogador razoável, viu, cara, a gente já viu ele jogar algumas oportunidades, seria um bom nome, eu acho também, viu, Bruno, o que você acha, Leozão? Eu também acho que seria um bom nome, mas acho difícil ele sair do esporte sem ter um dinheiro, por empréstimo, muito difícil. A galera falando aqui que o possível destino do Marinho poderia ser o time do Sampaoli, gente, eu acho muito difícil, eu acho que, apesar do futebol europeu, também não ser da primeira, o futebol francês, não ser a primeira prateleira do futebol europeu, também acho que é muita coisa para o Marinho, mas... O Marinho já está velho também, não vai para a Europa assim, do nada. Vamos aguardar, né, se bem que acho que foi o Sampaoli que levou o Gâncio para a Europa, né? Foi, mas o Gâncio soube assim, acho que ele estava com o quê, 26, 27, o Marinho está com 32, 31, 32. Eu acho difícil, viu, gente? Mas vamos lá. O Jefferson está dizendo aqui, só espero que, caso o Marinho vá embora, que o Santos troque por outros atletas ou vendas. É, Jefferson, é mais ou menos o que a gente está dizendo aí. Eu, sinceramente, se fosse para trocar com algum clube brasileiro, eu acho que tinha que ser ali o Galo, apesar que o Galo tem muita opção no ataque, eu não sei se ele teria interesse no Marinho, entendeu? Ou o Flamengo, né? Eu acho que são os clubes aí que a gente poderia ter algum benefício. O Porco também seria legal, mas também acho que o Porco tem muita posição, tem muito atleta. É mais agora, né? Que agora o ataque deles e o Dudu voltou. Eu acho difícil o Marinho, super difícil o Palmeiras ir atrás do Marinho. Então, eu acho difícil, cara. No mais, Jefferson, eu acho que seria a grana mesmo. E aí, cara, conhecendo um pouquinho dessa diretoria, se entrar a grana, vai para os boletos. E aí, nós vamos ficar sem ninguém e vai ficar pior por um tempinho aí, viu, cara? Acredito mais ou menos nisso, tá? O Álvaro Vinícius está dizendo também que acha que ele vai para o Flamengo. Viu, gente? O que a gente está dizendo aqui é especulação, que inclusive o Álvaro Vinícius está dizendo aqui, se for para o Flamengo eu tenho que bater um rolo lá com o Thiago Maia e com o Michel. Cara, o Thiago Maia obviamente seria um bom nome para esse nosso meio de campo, apesar da forma que ele se portou, né, cara? Mas, Matheus, eu acho que o Thiago Maia não é nem o Flamengo, ele ainda é do Lille, da França, ele está emprestado. é empréstimo? É empréstimo. Vou até dar uma olhada aqui para não falar errado. Mas eu tenho quase certeza que ele ainda é do Lille. É isso mesmo. O Bruno falou aqui do Lucas Lima e tal. Cara, eu sinceramente não ouvi, tá, Bruno? Eu sinceramente não ouvi. Mas pelo que ele ganha no Palmeiras, eu acho praticamente possível. E o Palmeiras não vai pagar nem um centavo de salário para ver um cara jogando no centro, né, gente? Então... O Lucas Lima não volta, nem se... Eu acho muito difícil. Teve um tempo atrás aí que surgiu a especulação que o time do Beckham lá, o Inter Miami, queria contratar ele. Ofereceu 800 mil, mais casa, carro, e acho que levava a família dele para Miami. E ele recusou para ganhar um milhão pelo Palmeiras. Então... É ruim. ser muito ruim morar em Miami. Jesus, tipo... O Edilson, ele fala o seguinte aqui, com a saída do Gerson, o Thiago Maia dificilmente sairá do Flamengo e faz todo o sentido mesmo. Meu Deus, eu também acho difícil o nome do Thiago Maia. Nem tinha pensado, na verdade, mas acho muito difícil. E parando para pensar aqui, a galera comentou do Internacional, tem o Edilson lá, que esse, sim, eu acho um bom nome para esse meio de campo do Santos, mas também acho que o Internacional não liberaria. Só tem algumas possíveis trocas aqui. O Gilvão disse que você tem razão, que, de fato, o Thiago Maia pertence ao Lili e o Éder Francisco do Xará, você é louco, o Lucas Ligas. Cara, é para matar a gente do coração, né, cara? Já pensou... O cara ia começar um contra-ataque dia 1º de janeiro e ia terminar dia 31 de dezembro. Só fazer a transição de um lado para o outro. É um sono esses dois que não funcionam. Cara, seria muito difícil. No mais, Leozão, outros nomes apareceram, né? Sim. É o Dudu do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Não sei se você lembra quando teve essa partida, Santos e Botafogo, o repórter foi perguntar para o Argel, então, o técnico do Botafogo do Ribeirão... Sobre o Ângelo, né? Sobre o Ângelo. E aí ele falou, é que vocês não viam, tem um menino aqui, o Dudu, que fez uma jogada, gente, só. Até uma boa jogada ali na Ponta Esquerda e tal, mas fez uma jogada a partida toda, né? Quem ouve a entrevista do Argel, fala, nossa, gente, é um fenômeno esse garoto, ele vai acabar com a partida. gente, fez uma jogada ali na lateral e foi só, né? Então, assim, eu não sei se você acompanhou, Léo, o brilhante Campeonato Paulista a fundo, para ver como é que foi o desempenho desse rapaz, me parece aquele jogador que a gente já tem as pencas na Vila Belmi, né? É insinuante ali pela esquerda, mas me pareceu muito efetivo, não. Eu tentei até procurar aqui os números dele no Paulistão, tô vendo se eu acho, mas eu também não sei se o... se seria uma boa, né? Tem só 17 anos, pois 17 anos a gente tinha que ter o Ângelo, praticamente, e o Ângelo é melhor que ele, para mim, para vocês, vocês concordam, mas seria outra aposta e como eu disse, agora não é o momento do Santos ficar contratando a galera de 16, 17 anos, porque a gente tem que colocar mais experiência no time. A gente já tem muito cara assim, né, Léo? Sim, muito. O SFC Champions, ele diz que o Dudu teve uma lesão grave. Você tá sabendo de alguma coisa? Então, eu tava lendo. é bola, mas vai crescer ainda. Pelo que eu li, ele teve uma lesão no joelho, não tava falando se era muito grave, mas que podia ser uma cartada pros times contratarem o Dudu por empréstimo. Certo. Ele tá ainda voltando de lesão, o Botafogo queria emprestar ele primeiro, porque antes eles já estavam querendo vender, já tinha Flamengo, o Gugalo, tudo atrás. E agora, acho que se me engano, o Ademir Quintino noticiou mais cedo que o Santos tava com interesse propondo um empréstimo. Então, é isso que eu ouvi. Vou até dar uma olhada aqui na letra, se ele teve lesão. Foi uma lesão no joelho, viu, Léo? Mas, assim, até quando ela aconteceu, se não me engano, foi no jogo contra o Ituano, o próprio Botafogo não colocou um prazo de recuperação e tal. Então, hoje, não sei te dizer qual que é o prazo. Mas, enfim, na urgência que o Santos tem pra trazer um reforço, você pegar um cara que você não sabe como é que vai voltar, uma lesão no joelho. Tem isso também. Cara, o Santos tem reforços imediatos. Essa é a grande verdade. O Santos precisa de reforços porque o Campeonato Brasileiro começa, gente, já nesse final de semana. O ano, acho que, por causa da pandemia, né, cara, foi um ano meio estranho. E, às vezes, a gente está com um calendário meio maluco. Mas, a verdade é que começa nesse final de semana contra o Bahia, fora de casa e, de novo, repito, o fato ruim ele está dado e é irreversível. O Santos inicia o Campeonato Brasileiro sem nenhum reforço dentro de campo. A grande esperança, a gente vai ter um cheirinho dessa esperança na quarta-feira, é ver o trabalho do Fernando Diniz com essa semana que ele teve pra trabalhar, ver se ele conseguiu encontrar um padrão pro Santos, que melhore a performance desses jogadores que a gente tem. porque, muito provavelmente, inclusive, e, por enquanto, é só um rumor, mas a gente também não deve ter o Marinho em campo. Então, repito, comparando com o Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Santos também já não fez um brilhante Campeonato Brasileiro, pegou a vaga na Libertadores ali com as calças na mão, você já inicia essa competição praticamente sem os seus quatro principais pilares da competição no ano passado, que é o Veríssimo, o Pituca, o Soteudo e o Marinho. Então, você começa com o elenco muito aquém daquele que você disputou no ano passado. Beleza? E um cara que a gente esqueceu de falar, o Leozão, é o seu xará, Léo Chu. E aí? Também, nunca fui de acompanhar muito o Léo Chu no Grêmio, mas eu sei que ele era uma reserva e pouco jogava. Isso eu dei uma pesquisada que ele não era um cara que fosse tão acionado, mas ano passado, quando ele foi emprestado, o Ceará fez um campeonato bom, assim. É, eu vi um pouquinho dele no Ceará, cara. Tanto é que no Grêmio ele não era destaque, mas no Ceará ele foi bem. O pessoal lá do Ceará gostava bastante dele. Não sei como é que ele está agora, confesso que eu não acompanho o campeonato gaúcho, então não posso falar se ele foi bem, se ele foi mal, mas eu acho que talvez, deixa eu ver, ele estava em quantos anos? 20, 21. É, mais um jogo. Um cara novo. Mas já tem uma rodagem maior, né? Exatamente. Gente, diferente do Ângelo, da vida, que é o primeiro ano como profissional. O Léo Chu chega nesse time, não sei se vai dar certo, se vai jogar um bom futebol, mas a princípio ele chega para jogar. Ele chega, você dá a camisa, o cara vai jogar, se vai dar certo ou não, gente. É outra história, mas já é um cara que rodou, já teve a experiência de sair do seu clube de origem, ir para outro clube, e tal, disputar uma série A, fazer gol. Então, cara, já é um tanto quanto diferente. Mas, ainda assim, se trata de um jogador menos cascudo, porque tem só 21 anos, certo, Léo? Sim. Ó, os números dele aqui pelo Ceará, na série A do Brasileirão, foram 30 jogos e 3 gols. Então, não é um ponta tão goleador, mas que faz seus golzinhos. Sim. De marcar. Sim, sim. É, de novo, aquele perfil, né, Léo? Aquele cara um pouquinho mais insinuante, veloz, eu acho ele até mais habilidoso do que o Lucas Braga, mas é mais ou menos o mesmo estilo de jogo. Então, a princípio, esse cara chega para jogar. E eu não sei dessa lista toda aí, que a gente acabou de falar, eu ainda acho que das posições carentes que a gente precisa, eu não sei se essa diretoria conseguiu fazer essa leitura. Ou se é um pedido do Diniz, né? Que a gente já até falou em outras lives aqui, né, Léo? Que aquelas carências que a gente entende que são necessárias serem preenchidas, é lateral direito, que nessa... Não teve nenhuma... Nessa lista, não tem explicação. Volante, você tem aí o lindoso, né? Mas que não chega a ser aquele puta volante de transição, que é o que a gente tanto fala, aquele cara para fazer o box-to-box. Um meia, que aí beleza, ok, você tem o Natan, né? Que não sei se é um camisa 10, sempre foi mais camisa 8 do que camisa 10, mas já é alguma coisa. Isso é importante para a gente, né? Seria importante, é um jogador raro, né, cara? O camisa 8 está quase em extinção aí no futebol. E um camisa 9 brocador, cara, aquele cara broca mesmo, que chegou na pequena área, vai empurrar para dentro, acabou. Então, nessas deficiências, nessas carências que a gente elegeu aqui já, a gente já acompanhou outros caras especialistas e a nossa lista não está muito diferente desses caras, você vê muito pouco movimento, né? Você vê essa diretoria buscando pontas e outra, pontas promissoras apenas, coisa que a gente já tem na nossa base, né? O lateral esquerdo que também, muito dificilmente a gente não tenha um na base, né? Para ser um menino novo que vai chegar e vai jogar e tal, a gente deve ter, né? Algum tipo de promessa. Então, cara, eu acho que a gente está um pouco desconecto da nossa realidade, né, Léo? O que você acha? Eu também acho que pela nossa lista, acho que o Hugo ainda não assistiu nossos vídeos. Não. Que a gente, a gente como torcedor e como ele diz, entende melhor que ele no futebol, vê que está precisando de determinados jogadores e ele faz o oposto. Vai em posições que a gente está entre aspas bem. Que é, agora, os zagueiros, os zagueiros a gente até precisa de uma reserva. Mas, enfim, ele não está na tela direita, como você disse. Tem lá o Alex, certo? A gente tem o Dereck que acabou de renovar. Cara, será que é tão importante assim o zagueiro, cara? E tem mais um zagueiro lá e eu esqueci o nome agora. Mas, para ele, tem zagueiro, cara. Mas, Matheus, eu acho que para zagueiro você tem que ter um cara experiente. Lá. o Dereck, o Dereck, quantos jogos? Acho que ele fez um jogo só, na vida dele, na temporada passada. Foi contra o, se não me engano, o Atlético. Lá na Vila. O, acho que é, aí é Robson, né? O outro zagueiro. Robson, acho que é o Robson. Nunca vi jogar. Não lembro direito de entrar em nenhum jogo. Então, você vê que são jogadores, é, zagueiros que estão lá, mas o pessoal não dá muito valor para eles. e eu acho que precisava de ter alguém que, igual, por exemplo, no São Paulo, o São Paulo contratou um zagueiro forte, um zagueiro experiente, que é o Miranda. Eu acho que faltava isso no Santos. Tanto é que, há um tempo atrás, até veio a especulação do, do Fernandinho. Fernandinho, se jogasse de zagueiro aqui, capitão, quatro, se ele quisesse, ele jogava até de atacante. Mas ele, como zagueiro, eu acho que seria o cara na posição que melhoraria muito, apesar do Caio ser uma grande promessa, não é? Ainda tem que ter calma com ele. Já teve, ele falhou no último jogo, já tinha gente pedindo a cabeça dele, falando que tem que trazer outro zagueiro. Então, eu acho que tem que ter um cara que também ajude o Luan Pérez a passar a confiança para essa molecada. Você não vai esperar isso do Luiz Felipe. Desculpa, com todo respeito ao cara. Eu deixei o Cabral aí, que ele falou, tem o Luiz Felipe. Exatamente. É que esse a gente está torcendo muito para sair, entendeu, Cabral? Muita gente esqueceu. Muito pelo contrário, é porque a gente lembrou. Entendeu? A gente está muito louco para que ele saia. Então, era a mesma coisa com o Laércio. O Laércio não era um cara que você olhava para ele e te passava confiança. Era um cara também tímido, você não vê ele falando nada. Estamos usando alguém que tem a voz no vestiário, que muitas vezes é o zagueiro e para pôr experiência nesse setor defensivo. Porque é, Felipe Jonathan ainda é moleque, Kaique é moleque. Só parar aqui, eu parar. Para isso é outra coisa que não vem ao caso. A Maria, ele fala isso, viu, Léo? Ele fala que discorda sobre o zagueiro, o Santos tem um ótimo, o Luan Pérez, não sei se é tão ótimo assim, e o Kaique com grande potencial. E a creche, o Kaique, é essa molecada toda que a gente acabou de falar. Precisamos ao menos de um zagueiro experiente e bom pelo alto. Ó, Gustavo, eu concordo com o seu raciocínio. É que, veja só, nessas carências que a gente acabou de dizer, eu acho que a zaga, ela é a menos urgente. Não estou dizendo que não precisa, eu acho que seria ótimo um zagueiro experiente e tal, ainda mais se você for mesmo para uma opção de 3-5-2. Mas o que eu estou dizendo é que, assim, pô, cara, a gente não tem um 9-broca ainda. E está com todo esse empecilho aí do... Ah, esqueci o nome do nosso atacante, pô. Do Caio Jorge. Do Caio Jorge. Está com todo esse empecilho. Então, a gente periga, inclusive, virar o segundo semestre sem o atacante. Né? Então, é só uma questão de prioridades. Eu acho que os cantos poderiam, sim, trazer um zagueiro, não tem problema nenhum, mas, dentre as prioridades, pô, eu acho que a lateral direita é uma urgência, a camisa nova é uma urgência, o meia é uma urgência. E o zagueiro, ele vem lá em quarto, quinto lugar, a não ser que surja uma oportunidade de negócio irrecusável, que você fala, pô, por exemplo, não é o caso, mas assim, Davi Luiz está sem clube. Pô, Davi Luiz aceita sem conto. Pô, traz amanhã. Entendeu? Eu acho que é importante, concordo com o seu raciocínio, mas, a gente só tem que dar uma olhadinha nas prioridades aí, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí, você concorda, Léo? Concordo, concordo com tudo que você falou. Se fosse para trás, ia ser alguém barato. Ia ser espetacular. Esse molde aí, imagina ter o Zé Odário Luiz por sem conta. Seria perfeito, sonho de qualquer dirigente. O Bruno fala assim, o Robson estava no avião hoje, eu nem sabia quem era. Muito provavelmente, ele também não sabe quem a gente é, viu, Bruno? Mas... Três caras que estão no Santos, que eu não... Se eu ver na rua, eu não vou saber. É o Sandro, o Jona tem esse Robson, se eu ver na rua. O Felipe Baldin está mandando um abraço, está sempre com a gente aqui, um abraço, meu irmão. Cabraldo aqui, estou zoando, galera, também quero Luiz Felipe. Longe, o mais rápido possível. Boa, acho que eu só acho que eu nem dei, É. Parece que o Diniz não gostou muito dele. A gente está com uma lista grande de dispensa já faz muito tempo, né, cara? O Luiz Felipe faz parte dela, juntamente com o Giamota, juntamente com o Pará, mas hoje, cara, a gente até perde um pouco do fôlego e do entusiasmo para pedir fora alguém, porque não vem ninguém, só sai, né, cara? Saiu agora o executivo, o cara responsável pelos scouts. A gente está falando da possível saída do Marinho. Gente, só sai gente do Santos, não chega ninguém, não chega ninguém. Daqui um dia, a gente vai ser, vai acabar o campeonato para a gente por falta de contingente, mas vamos lá. Felipe Sarayva é brincadeira, cara, foi reserva na Ita de Libera e no Botafogo. Cara, para mim, faz parte dessa lista que o Léo falou, não faço a mínima ideia de quem é Felipe Sarayva. Eu gosto do Gilberto do Bahia, vamos lá, Leonardo, e passando para você, Leozão, Gilberto do Bahia, é aquele camisa nova que a gente fala, opa, chegou? Ah, eu acho que sim, mas ele, parece que ele vai para o Galo. Acabei de ler aqui, parece que ele está em negociação com o Galo. Para o Galo? Caramba, cara, que coisa. Acabei de ver, que Gilberto conversa sobre saída, mas atacante estaria na mina do Galo. rolou. Então, se o Galo chegar lá e oferecer o dinheiro, ele não vem para a gente nem que a gente queira. E o Santos tem dinheiro para contratar por empréstimo, ele não vem. O Galo está contratando todo mundo, cara, que loucura. Diego Costa, o Broca, é, seria uma boa, né, cara, traz ele, traz o David Luiz, já traz ele. Está jogando, será? Ah, não sei, cara, eu sei que o Marcos Donaldo não está jogando. Ah, esse aí? Esse aí eu sei que não está jogando. O Saraiva é do Maringá, pô, o Saraiva bom era o da Zorra Total. O que ele sabe? Acabei de ver, o Diego Costa sem clube. Aí, ó, o Eda, abre o olho, o Eda, o Eda tem que assistir mais as nossas lives, se o Caio Jorge sair na próxima janela, não tem ninguém do elenco atual que mereça ser sempre a vinte, tem que trazer alguém. Olha, Cabral, eu concordo com você, cara, eu acho que o Bruninho, é, cara, muito mal, né, cara, e tal, pô, e outra, não sei se o estilo de jogo do Santos casou com muita coisa ali pra ele, então, não acho legal. O Marco Leonardo, mesma coisa, cara, também não sei se é aquele cara que vinha, o que você acha, Leozão? Concordo, Florent Bruno Marques, o que aconteceu com ele, né, foi sem tempo que eu não vejo ele jogando? Ele machucou, né, Leozão, ele machucou, tá voltando de lezão ainda, é verdade, é verdade, é, no tornozelo, alguma coisa assim. Também com aqueles cinco metros de perna, toda vez que ele corre, parece que ele vai cair, não parece? Ele corre meio torto, mas se o Caio Jorge sai, eu acho que a gente tem um grande problema. o Marcos teve, o Marcos Leonardo teve até uns bons jogos ano passado, mas, né, parece que vai, mas não vai, naquele meio termo. é os moleque que eu acho que sobe com a brisa danada, cara, falta um pouco de empenho, sabe, cara, um pouquinho de dedicação, porque você vê, o Caio Jorge não é nenhum Van Basten, nenhum Batistuta, mas ele mete os golzinhos ali de vez em quando, né, cara, e tal, então você vê que não é muito só a questão do estilo de jogo, né, eu vejo muita gente falando, pô, mas o Marcos Leonardo não vira porque a bola não chega, cara, chega o que chega pro Caio Jorge também, é que o Caio Jorge de vez em quando, guarda aí o Marcos Leonardo não, entendeu? Então, cara, eu também acho, por isso que eu tava dizendo, eu esqueci o nome do rapaz que a gente tava conversando aqui, que é só uma questão de prioridades, eu acho que camisa 9, camisa 10, lateral direito, um volante de transição, esses caras são mais importantes pra nós no momento, o Renato Leite, o Roberto Suerrilo, lá de Presidente Prudente, grande parceiraço, um abraço pra vocês aí, o irmão do Chico, hoje eu tava nervoso, rapaz, não sei quem é o irmão do Chico, é, Kleber Reis e Rodrigão tão querendo mesmo sugar o clube até o último dia de contrato, cara, vamos entender essa questão, Cabral, totalmente natural, não é não, gente? Fala aí, cara, esse é o plano de aposentadoria, cara, o ruim não é o cara, gente, o ruim é quem traz, quem foi o negro que fez um contrato de 4, 5 anos com o Rodrigão, esse cara é o culpado, entendeu? Não é o cara, o cara tá na dele, gente, ele vai fazer o que? Ele vai falar, não, olha, eu tinha 200 mil garantido com o Santos, lá, não, beleza, eu abro mão, gente, quem faria isso na vida, né? Então, cara, eu acho que o grande problema é quem traz, né? E, nesse caso, por uma mera coincidência, eu juro pra vocês, não foi armado, foi o Cabral que mandou a pergunta, né? E eu nem sei quem é o Cabral, a gente não se conhece, mas, nesse caso específico, gente, tem nome e sobrenome, a gente sabe quem foi o gestor que trouxe esses dois caras, né? E aí, gente, vai fazer o que? O clube fica amarrado, cara, você não tem como, vai fazer o que? Vai falar, tal, meu filho, toma suas coisas, vai embora? O cara vai querer o dinheiro até o final do contrato, gente, é muito triste o que eu tô dizendo, mas, é mais ou menos por aí. Matheus, a zaga poderia não ser o problema se o Runo não tivesse feito a burrada no contrato do Sabino. Bruno, não sei, cara, inclusive a informação que eu tenho, que tá rolando no Conselho Liberativo, agora, e uma das pautas lá envolve a permanência ou não do rolo ainda como, como, como conselheiro, no quadro de sócios e tal, consequentemente como conselheiro, eu não vou chamar de burrada, gente, tal, sabe por quê? Explico por quê. Porque hoje a gente não tá discutindo um zagueiro aqui? A gente não tá discutindo agora, Lázão. quanto vocês acham que esse Eric Botenin aí e tal, que esse cara viria ganhar no Santos hoje? Acho que no mínimo uns 300 pau por mês. No mínimo. E quanto é? da Europa. Então, gente, sabe, esse negócio de burrada vai muito da cara do freguês, né? A gente pode ter todo o ódio possível do cara lá, por tudo que aconteceu e tal, mas vamos aguardar um pouquinho pra ver quem que vai vir no lugar? Por uma dessas, Matheus, não só por zagueiro, né? Que você fala, putz, não sei se mudou muito, viu? O Santos também tava querendo abaixar o salário do Ganso, se ele ganha 400 mil pra 300 mil. E o Ganso é o Ganso que a gente conhece, né? Que não tá jogando nada. Pô, o Sabino fez um puta campeonato, ganhava 200. Tudo bem que 200% atualmente é muito dinheiro. São, por ano, acho que são uns milhões. Mas, pô, se você prefere pagar 200 mil, o Sabino, que tá com 24 anos, vindo de uma temporada boa, primeiro jogo pelo que o Santos já fez gol, você prefere pagar 300 pro Ganso, que não joga a bola há cinco anos. Pois é. Tem que fazer uma comparação. Pois é. E até mesmo, e isso sendo verdade, Léo, já configura esses absurdos que a gente tá dizendo aqui. Beleza, você não pode pagar 240 no Sabino, mas você pode pagar 300 no Ganso? Exato. Então, gente, sabe, ó, o Edu fala um nome que esse me agrada muito. Mas que eu acredito muito que não virá, tá, Edu? Não quero jogar água no seu chope, não. Mas o Cano, o meu amigo, cara, o Cano faz gol com esse time horroroso do Vasco. Imagina ele com o Santos, que tem um pouquinho mais arrumado. Não sei se não está nessa fase toda, não é um esplendor, mas, gente, é melhorzinho que o Vasco, né? Cara, o Cano seria uma boa, não faço a mínima ideia de quanto ganha, se seria fácil ou não pra trazer, mas, porra, puta nome, Edu, bem lembrado, viu? Obrigado. E aí, Leozão? Gosto muito do Cano, já teve oportunidade de ir pro Santos, o Santos não quis, o Vasco foi lá e contratou, mas era um nome que, pro lugar do Caio Jorge, ia ser muito bom. Vai ser titular, o Caio Jorge reserva. E só eu respondei que o Eduardo Torres, que ele falou que a gente dá muita moral pro Caio Jorge, que tem quatro anos de profissional e não tem 15 gols. Mas é totalmente diferente. O Caio só começou a ter oportunidade de ter parada passada. 2018, ele é ainda muito jovem, e pra você ser sem trovação, eu acho que você tem que ter um pouco mais de casca, um pouco mais de corpo. 2019, a gente teve todos os problemas dele com o Sampaoli, o Sampaoli não colocava muita molecada, e foi com o Cuca que ele virou titular. E grande parte da nossa campanha na Libertadores foi graças aos golzinhos que ele fez com o Grêmio. Hoje é tudo, inclusive lembre-se, se tivesse 38 jogadas contra o Grêmio, o Grêmio... Exatamente. O Grêmio já tinha uns 150 anos. É o pai do Grêmio. O Caio Jorge é o pai do Grêmio. É, cara, que arrascão do Grêmio. Mas a gente, inclusive, disse isso, viu, Eduardo? Eu disse aqui, eu não acho o Caio Jorge em um exímio ou camisa 9, não. Muito pelo contrário, acho que tem muitos defeitos que precisam ser corrigidos pra que a carreira dele deslanche. Mas daqueles que a gente tem, pra gente comparar com o Bruno Marques, com o Marques Donaldo, eu vejo ele um degrauzinho acima, né? Ainda acho ele melhor. E o Bruno Alves, ele fala do Alex Teixeira, que, cara, tem certas coisas que não é muito pro nosso bico, viu, Bruno? Infelizmente. Eu acho um bom nome, puta, seria fantástico, aliás, você ter um cara como o Alex Teixeira no Santos. Mas, cara, com essa diretoria aí, gente, desculpa, é muito difícil você trazer um cara desse porte pro Santos. Diego Costa, mesma coisa que você diz aí. O Berrio, não sei, eu nem sou muito fã do Berrio assim. Só quando? É, o Giovani, não sei nem onde tá, onde é que tá o Giovani aí? Giovani? Nossa, ele ia estar muito chegando na Chape, isso, na Chape. Eu acho que é na Chape, né, cara? Contratado. Esse menino aí meio que deu uma degringolada, teve a oportunidade de voltar pro Santos, prefiriu o Flamengo, aí meio que se perdeu, não sei mais se vira. O Elton Ney, eu acho que é muito na linha do Marcos Guilherme, aí que a gente tava falando, né? Eu acho que cavalo cansado, não vira. O Henrique Almeida era aquele que era do São Paulo, depois foi pro Politico, é isso? Não conheço. O Henrique, sabe um cara que eu acho que talvez, é que já passou aqui, eu gostaria de ver de novo, é o Henrique Seifador, Henrique Dourado. Cara, ele passou pro Palmeiras, eu não sei pra onde foi depois. É, ele foi pro Palmeiras emprestado, mas veio bichado, acho que ele voltou pro, voltou pra China, vou te dar uma olhada aqui. Eu não sei onde tá o Henrique Dourado, mas cara, não é... Renan Dianye, da China. Aí ó, antes que vocês me xinguem, não acham puta camisa nova daqueles matadores e tal, mas é um cara mais experiente e tal, e se a gente arrumar bastante pênalti, nós estamos garantidos, né? E de pênalti, o bicho é bom. O Bruno Alves, inclusive, disse que essa lista dele aí são todos de atletas livres do mercado, alguns aí, Bruno Rosco, nessa situação financeira, como eu te falei, né? Que por mais que sejam só salários, essa diretoria já deixou claro que não vinga o Jemerson do SFC Santos. É... Ele fala aqui que o Jemerson não vai renovar no rival. É... Cara, eu acho um puta de um zagueiro e tal, mas também seria um ótimo nome, viu? SFC, seria fantástico, mas não sei se está muito de acordo com essa diretoria. O Filipe Baldin pergunta se o Sacha a gente aceitaria, minha resposta é não, Léo, eu não sei, fica à vontade aí. Aceito longe do Santos. O nosso brother, Anderson Gonçalves, direto de Santa Catarina, nos informa que o Giovanni está lá na chapa. A gente está velho, mas na rabeirinha a gente lembrou que estava ali. Aliás, velho, eu sou eu, o Léo, eu não sei. Gustavo Faria, não consigo pensar num bom nove dentro dos padrões que precisamos. A nossa inexistente inteligência de mercado vai ter que rebolar. Cara, a gente não tem mais inteligência, aliás, tem sim, porque o Bebeto o Salser continua lá, quem saiu foi só o Everton Roth, né? Mas também não sei se... Aliás, eu até acho, e aí é só a suposição, viu, gente? Eu acho que esses profissionais, tanto o Everton quanto o Bebeto, eu acho que sim, eles levam muitos nomes para a diretoria. Porque é o trabalho dos caras, gente. E você com software adequado, não é muito difícil chegar no algoritmo lá e pinçar um nome ou outro, né? Mas aí, cara, bate lá, já viu, né? Aí as coisas ficam um pouco complicadas. a gente precisa dessa inteligência, Gustavo, também no mercado, né? Não adianta você saber qual é o nome. Você precisa encontrar um jeito de trazer esse nome para cá e eu acho que é isso que está faltando no Santos. Sonhando com Cano, Alex Teixeira, Henrique Dourado. Quem vai acabar vindo vai ser Kiesel Davidson. Eu fiquei esperando que está voltando para o corpo, né? Voltou, já está no BID já. terrível, hein? Nossa. O Anderson Gonçalves, a mente está fome. O Matheus vai procurar o óculos, puta, eu juro para vocês que eu uso óculos e eu não estou enxergando muito bem mesmo. O Felipe Jesus pergunta e o Marinho, a gente já falou um pouco sobre ele aqui, viu, Felipe? Matheus, o Luandos Gambá seria um bom nome? Não. eu acho que seria um péssimo nome, gente. Esse é outro rapaz que se perdeu na carreira, tenho amigos que conhecem, eu acho que até por outros motivos, não quero nem expor aqui, mas eu acho que seria um péssimo nome, gente, eu não sei se o Léo acha diferente, viu, Léo? Eu também concordo, o cara ganhou uma bolada para não fazer nada, né? Então, fica lá. O... Cara, esse cara é muito bom, ele levanta os nomes fantásticos aqui. Diego Tardelli fica livre agora, será que tem carne nesse osso ainda? Cara, eu não sei, cara, parece que teve uma série de lesões lá no galo e se não conseguiu virar lá, né, onde ele já é ídolo, eu acho... Imagina aqui, né, cara? O que você acha, Leozão? Eu concordo também, pra mim, acho que esse menino com 36, 37 anos, tá velho. Então, viria pela experiência, por ter ganhado tudo pelo currículo, porque no... já vem de dois, três anos, desculpa, de times que ele não vem bem, o Grêmio, em 2019, não lembro, algum jogo que fale igual, jogou muito, no Atlético, jogou poucos jogos, ficou mais machucado do que atuava, e nem lembro, acho que era... Estava na China, né, um tempo atrás. Eu acho que... Não lembro de terem falado muito dele. Bom, dois nomes pra gente não deixar de falar aqui, o Felipe Jesus lembra do Jorge, o lateral, eu acho que seria ótimo, o Felipe, inclusive, poderia dar mais opções pro técnico, né, cara, de talvez colocar ele, ou até mesmo o Felipe Jonathan, pra fechar no meio de campo ali, e o Jocinei fala também do Rodriguinho que esse não me agrava. Leozão, pode falar desses dois aí, Jorge e Rodriguinho. O Jorge, pra mim, seria também perfeito. Se fosse real mesmo essa venda do Felipe Jonathan pro Inter, pega o dinheiro que vai receber do Felipe e pelo menos transforma em salário pro Jorge. Seria um negócio bom, na minha opinião. Não sei se você concorda, Matheus, mas eu acho que seria um negócio que me agrada. O Jorge joga muito bem. Opa! Outro nível, né, Leozão? Outro nível. Com certeza. E o Gustavo Faria lembra um nome interessantíssimo aqui, viu, Léo? Que é o Prato. Ele fala que não tá muito bem lá na Holanda. Olha, cara, eu não sei como ele tá fisicamente, mas o Prato sempre foi daqueles atacantes que eu sempre achei interessante. Raçudo, né? Gosto muito dele. é um credor, né, cara? Pô, assistir a jogo em 2016, se eu não me engano que ele tava no Atlético, 2015, 2016, o cara mentiu uns gols, parecia, tipo, parecia um Ibra. Isso aqui é um Ibra mais pesado, né? Uns gols, assim, meio acrobático, brigava na área, dor de cabeça pro adversário toda hora. gostava dele, até no São Paulo, em 2017, que não foi um ano bom pra eles, ele foi bem, se destacou. Sim, sim. Depois foi pro River, ganhou Libertadores, mas depois ficou marcado com... por ter perdido as jogadas na final da Libertadores contra o Flamengo. Perfeito. Aí depois de ir lá, quando ele foi pra... pra... pra Argentina, sumiu, eu nem sabia que ele tava na Europa. Na verdade, eu achei que ele ainda tava no final, né, cara? Ele tá lá no mesmo time do... do zagueiro aí que a gente tava cogitando. É, numa dessa, eu não sei, cara, já faz um pacotão lá, já. Já traz os dois, né? Já traz os dois no mesmo voo, já, né, cara? Já tenta economizar alguma coisinha de passagem aí. Cara, e tudo isso a gente tá dizendo, né, Léo? De novo, com outro fato muito triste, a gente começa o Campeonato Brasileiro. Só pra terminar aqui rapidão, que eu acabei de ler, que o... o Prato esquece. Ó, o Lucas Prato é operado após grave lesão e só deve voltar aos campos em 2022. Nossa, mãe de Deus. Então, foi o... Pratou a fibra e o tornozelo. Eu não lembro quem foi que sugeriu aí e tal. Desculpa, gente, já não deu, bateu, deu PT. O nome a menos. O DM nos tirou esse sonho. Mas, lembrando aqui, a gente inicia também o Campeonato Brasileiro com outro fato triste e grave. O Santos não tem um executivo de futebol. Né? Então, essa é uma outra coisa muito grave, muito séria para o clube do tamanho do Santos. Janela fechada agora, já fica um pouco mais difícil e é dessa forma que a gente vai iniciar o Campeonato Brasileiro tão competitivo como o desse ano. No mais, galera, a gente já vai se despedindo de vocês aqui. Mais de uma hora de live, a gente agradece a presença de todos. A galera de sempre, aí o Gustavo Faria, o Felipe Maldim, o Brunão, Getúlio, apareceu hoje aqui com a gente, o SFC, que eu não sei o nome, mas o cara é bom de memória, saca uns nomes cabulosos aqui. Do fogo no baú. Do fogo no baú. Jocenei, Manuel, cara, um abraço a todos vocês, lembrando que quarta-feira pós-jogo a gente espera até um milagre, para estar um pouco mais feliz depois da partida. E mesmo que a classificação não venha, a gente espera ver um Santos mais organizado, dentro de campo, já com uma semana de trabalho do Diniz, uma semana cheia. O Jocenei diz aqui, valeu, sou de Curitiba, que deve estar um frio maravilhoso. Um abraço, viu, Jocenei, para toda Curitiba. Leozão, suas considerações finais, meu brother? Boa noite para a rapaziada, pauta quente aqui, o segundo programa que eu participo. só responder o Bruno aqui, que ele me perguntou se eu achei alguma coisa sobre o Pedro Lucas. Bruno, ele é um cara jovem, mas que não tem números que me agradam muito. Ele tem seis jogos, acho que eliminado só em um gol. Então, prefiro ficar com o Caio e o Jorge com o Marcos e o Leonardo. Deixei o Bruno Marcos lá. É, e também, só para completar, o lado que a gente estava falando no começo do Inter, do Felipe Jonathan, o Fulvio acabou de twittar que o Santos não quis nem abrir negociações com o Inter sobre o Felipe Jonathan, então a chance dele é muito pequena, porque parece que existem clubes gringos em busca do Felipe. Então, se ele for sair é para a Europa, parece. Mas é isso, obrigado pelo convite, Matheus, prazer estar aqui. E bora que amanhã tem, não, amanhã não, quarto tem jogo, pós-jogo, e sábado começa o Brasileirão e a gente já está aqui nervoso, já que esse ano vai ser difícil. Sábado tem, cara, sábado tem. No mais é isso aí, rapaziada, a gente espera vocês na quarta-feira, no pós-jogo, no sábado também contra o Bahia, se Deus quiser, iniciando com o pé direito. Um abraço a todos vocês, é nóis. a todos vocês. Obrigado.